Agora que todas as etapas do Enem já acabaram e você, inclusive, já sabe a sua nota, vamos analisar todos os três temas do Enem 2020, o presencial, o digital e a reaplicação. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Shai, aqui do Redação Online, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma análise dos três temas de redação que foram aplicados na Redação 2020. Nós tivemos vários tipos de aplicações, as presenciais por todo o Brasil, o Enem digital, que foi aquele teste, né? E também a reaplicação que teve depois. Cada um trouxe um tema diferente, houve algumas discussões a respeito desses temas, algumas polêmicas, e para isso nós vamos parar agora e analisar os três. Aproveita que você está aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos de língua portuguesa e de redação. Primeira pergunta que eu te faço é, qual foi o tema que você fez no Enem? Você foi a turma que fez o Enem presencial? O Enem digital? Ou você fez a reaplicação? Vamos analisar o primeiro assunto, então, que foi referente ao Enem Impressa, ao Enem presencial, pelos estigmas associados a doenças mentais no Brasil. Primeiramente, esse tema não foi muito polêmico, alguns temas no Enem geram muita polêmica depois, né? Esse tema não gerou muita polêmica, demonstrou aí uma compatibilidade, principalmente com o momento atual, que é o momento de pandemia, onde as pessoas estão em casa. Mostrou também que o Brasil é o país da América Latina com maior índice de pessoas afastadas do trabalho por doenças mentais, tá? Bom, trouxe dados, mas não trouxe muitos dados. Então, a gente teve aí, já no Enem impresso, né? Um primeiro momento onde a gente notou que o tema vinha com uma perspectiva mais ampla, não permitindo tanta saída, assim, do tema. Então, a gente também não teve, depois, analisando as fugas de tema, não foram tão expressivas, assim, quando a gente teve já outros temas aí que os alunos fugiram muito mais, né? Ou outros temas aí, como, por exemplo, quando nós tivemos a respeito do cinema no Brasil, ou quando nós tivemos a respeito dos surdos, que geraram muito mais confusão. Aquele outro tema também que falava da publicidade infantil, gerou uma tremenda confusão e teve um alto índice de fuga do tema. Nesse assunto de 2020, que foi aplicado em 2021, que falou a respeito dos estigmas associados a doenças mentais, nós tivemos uma proporção bem menor de alunos que fugiram do tema. Então, a primeira análise que dá para tirar desse assunto é que o Enem ampliou um pouquinho mais o assunto para que tivesse menos fuga do tema. Então, ficou mais fácil, como algumas pessoas falaram, não é que ficou mais fácil, mas o tema ficou mais aberto. Outra coisa que dá para notar é que os textos motivadores também diminuíram um pouquinho aí, tá? Isso também causou um certo impacto. E, por fim, não foi um tema polêmico. Não foi um tema que foi mal interpretado, não foi um tema que foi mal entendido, não foi um tema que foi apedrejado pela população em geral, como já aconteceu. O Enem já foi motivo de discussão político-partidário e já teve envolvimento de partido sobre questão do Enem, de colocar ou não a questão, ideologia. Então, esse ano o Enem trouxe um tema bem amplo, sem discussão, sem polêmica, quando foi o seu Enem impresso. Já o tema do Enem digital, que foi como reduzir as desigualdades entre regiões do Brasil, não se diferenciou muito naqueles aspectos que eu comentei a respeito do estigma das doenças mentais, porque foi um tema que também se junta com o tema da pandemia, uma vez que a gente conseguiu perceber a diferença social que existe, né? E a desigualdade que tem econômico, financeiro, social entre as regiões do Brasil, dos aspectos de saúde, dos aspectos de acesso à educação, tá? Então, também tem uma compatibilidade, uma empatia aí gerando com a pandemia. Não é um tema polêmico, é um tema que ficou em aberto, é um tema que ficou fácil, digamos assim, também não foi um tema que os alunos ficaram surpresos ou ficaram sem saber o que fazer. Também não teve altas taxas de perda, né, ou de zero ali em relação ao tema, né? Os alunos conseguiram compreender, não foi um tema difícil de argumentar e foi um tema que tinha muita compatibilidade com o momento. Assim como a reaplicação do Enem, que também teve compatibilidade com esses três temas, que foi a falta de empatia nas relações sociais do Brasil. Então, os três temas, quando eu falo de estigma de doenças mentais, quando eu falo em desigualdade das regiões, e quando eu falo na falta de empatia na sociedade, eu tenho três assuntos aí que estão convergindo, conversando, sendo muito próximos do momento atual, que é a pandemia. São três temas que os alunos conseguem entender a proposta. Em todos os três, nós notamos uma redução nos textos motivadores, ou seja, entregando mais para o aluno essa ideia de trazer repertório, de trazer dado, de trazer citação. E não causou polêmica, não mexeu muito no povo. Tanto que não foi este ano de 2021, quando teve a aplicação referente ao Enem 2020, não houve nenhum alvoroço em relação a essa aplicação. O tema ficou bem tranquilo. Assim como da parte dos alunos também ficou fácil, digamos assim. Muita gente apostava na educação, a educação não caiu. Tá? Caiu temas que, para mim, temas que conversaram entre si e foram muito valiosos para o aluno. A gente vem percebendo essa tendência. E aí eu pergunto para vocês, será que o Enem ficou mais fácil? Não. Ele talvez ficou mais fácil para que você não fuge do tema. Ele trouxe temas de fácil entendimento de qual é o tema. Ele não veio com a ideia de confundir, o que eu acho certo. Porque na hora que você traz um tema que pode ser confuso para o aluno, não é a intenção. A intenção é que você deixe claro o que você quer daquele aluno. E aí confundir, para mim, não é régua para medir desempenho de aluno. Para mim, régua para medir desempenho de aluno é você deixar bem claro o que você quer com o Enem. Então eu acho que o Enem vem seguindo essa perspectiva de não ser mais tão polêmico. Historicamente o Enem é muito polêmico. Então acho que agora em diante o MEC vai ter uma perspectiva de não trazer polêmica, mas priorizar a qualidade de cada redação. Essa é a minha análise dos três temas que conversaram muito bem. Conta para mim também o que você achou desses três temas. Qual você preferia ter feito? Qual você fez? Qual você preferia? Um beijo, te encontro sempre aqui para várias dicas de língua portuguesa e redação. Tchau, tchau!